Olá telespectadores da TV Ativa do Araripe, eu sou Maria Ferreira do programa Totalmente Versátil. Hoje estou chegando numa edição extraordinária para falar de folia. Isso mesmo, é janeiro terminando e a gente já entrando naquele clima de carnaval. E para conversar comigo aqui hoje, estou recebendo Danilo Silva, que é o gerente da unidade do SEBRAE, e Lucélia Souza, que é analista também da agência aqui de Araripina do SEBRAE. E eles vão falar para a gente sobre um evento que está chegando, e eu tenho certeza que vai ficar, no nosso calendário, que é o Empreenda Folia. Sejam bem-vindos à TV Ativa do Araripe. Vou começar cumprimentando a Lucélia. Boa tarde, obrigada pela sua presença. Boa tarde, Mária. Nós é que agradecemos esse espaço. Boa tarde aos telespectadores também. É um evento importantíssimo e que vai trazer muitas atrações, muitas novidades para esse momento do Empreenda Folia. Danilo, seja bem-vindo. Você também aqui na TV Ativa do Araripe. Muito obrigado, Mária Ferreira. É uma satisfação estar aqui, podendo falar dessa ação, a ação do SEBRAE e parceiros que visa a promoção dos pequenos negócios, pequenos negócios envolvidos com esse período carnavalesco, com esse período de folia. Bom, eu queria saber logo, perguntar aqui para o Danilo, como foi que surgiu essa ideia de trazer essa ação do empreendedorismo na folia? Porque aqui a gente sabe que a gente não tem muito esse perfil de curtir as festividades carnavalescas. Então, como é que surgiu essa ideia e quem foi que abraçou essa ideia junto com o SEBRAE? Essa ideia surgiu na programação de ações, de eventos do SEBRAE. A gente ter esse momento em alusão ao período. A gente não tem essa cultura de festividade, mas a gente tem pessoas, tem pequenos negócios que ficam aqui na região e com o intuito de dar esse movimento, com essa alusão do carnaval e da folia. Então, a gente monta, monta uma ação, envolve os pequenos negócios, os parceiros, os patrocinadores, para que a gente possa também fazer negócios, fazer gerar, movimentar o comércio envolvido e a economia como um todo. Lucélia, você, enquanto analista do SEBRAE, como é que foi o trabalho de trazer essas pessoas para o Empreenda Folia? Foi um trabalho gratificante, onde nós convidamos vários expositores para estar junto conosco, com o objetivo e o intuito da troca de experiência, do aumento de rede de contatos e do estímulo à cultura, a vivenciar essa cultura, trazendo o SESC junto com o SEBRAE, com marchinhas de carnaval, dançarinos de frevo, apresentando a cultura da dança, para que as pessoas possam conhecer melhor também o trabalho que é feito pelas associações de artesanatos, de adereços, maquiagens que são voltadas para essa época do carnaval, decorações, e aí fomos convidando pessoas de cada segmento. O espaço do SEBRAE se tornou um espaço colaborativo, onde essas pessoas vão expor moda feminina, moda masculina, moda praia, a gente sabe que muita gente vai curtir o carnaval em casa mesmo, vai viajar, e aí vai ter essa moda praia, moda íntima, acessórios e adereços carnavalescos para estar lá, pintura de rosto, a gente já convida todos os pais, as crianças, as escolas a visitarem esse espaço amanhã, dia 1º, das 15h30 às 20h30, levando suas crianças para vivenciar esse momento. Também tem uma novidade muito interessante, que foi uma parceria com a Quibombom, onde eles estarão levando sorvetes, picolés, para que essas pessoas possam estar degustando o seu produto, né? Aí se refrescando, porque vai estar na folia, né Danilo? Vai dançar bastante, vai suar, e aí vai precisar de um refresco. E aí a Quibombom vem trazendo esse refresco em forma de picolés e sorvetes. Danilo, a Lucélia falou aí sobre o horário, e como é que vai ser a programação nesse horário? Porque começa nas 15h, 15h30, né, aproximadamente, até às 20h30 também. Como é que vai ser essa programação? Conta um pouquinho pra gente. Isso, a gente quer iniciar pontualmente às 15h30, e aí, antes de mais nada, enfatizar a parceria com o Richard, com o pessoal do Sesc, com atrações artísticas, culturais, com o pessoal também com programação para criança, com o pessoal lá com fantasias, pintura de rosto, como a Lucélia falou aqui. Além do mais, a gente vai ter esses pequenos negócios parceiros, né? Expondo, comercializando também seus produtos, tá? A gente vai estar também com a equipe do Sebrae disponível, né, fazendo o atendimento rotineiro, tirando dúvida, até mesmo fazendo algumas intervenções, consultorias na área de gestão. A gente também vai ter o parceiro Cicobi, né, tirando dúvidas, né, oferecendo aí os serviços financeiros com esse olhar de cooperativa, né, que a gente está chegando na região. Eu acredito que ainda vai ser pouco tempo para a gente vivenciar esse momento. Realmente vai ser um momento bem intenso, de muita folia, e muita coisa boa nos aguarda nesse dia de amanhã no hall do Sebrae aqui em Araripina. Quero mandar um abraço aqui para a Adriana Amâncio, que fez essa ponte entre a gente, e também a Amanda Alencar, né, que estava fazendo a divulgação. Eu vi também que tem cases de sucesso. Vai ter um espaço onde as pessoas vão conversar para ter essa troca de experiência? Isso, isso. Hoje, a unidade do Sebrae, né, Sertão do Araripi, ele trabalha, você já teve a oportunidade de visitar, né, estamos com uma nova unidade de co-worker, eu até brinco com os meninos, né, o espaço lá, ele é maior para os empresários, parceiros, clientes e fornecedores do que para a gente que está na operação, né, mas já para incentivar essa troca, esse intercâmbio de experiência, esse network entre os empresários, que vai acontecer, tanto quem está expondo, né, tanto com pequenos negócios que for visitar, convidar também, assim, ah, eu não tenho um pequeno negócio, mas eu quero aproveitar, né, a oportunidade de um momento de festa, de folia, dia 1º de fevereiro, já começar o mês de forma animada, convido esse pessoal também, vão para lá conhecer nossa estrutura, né, conhecer nossos expositores, conhecer nosso patrocinador também, né, que vai estar disponibilizando esse momento refrescante para todos nós, e vão primeiro para fazer networking, né, fazer negócios, mas também vai ser um momento aí de alegria, de descontração, convidar todo mundo que tem interesse aí no tema. Muito bom. Em outros momentos do ano, também vamos ter mais ações como essa, que agora a gente tem no Carnaval. Sanjão, a gente já sabe que o Sebrae sempre está presente, sempre apoiando o pequeno microempreendedor. E em outras datas comemorativas, o Sebrae já está pensando em fazer aí outras ações assim como essa? Sim, a gente está encorpando a equipe, né, teve um processo seletivo que a gente chega com mais profissionais para nos auxiliar, para a gente criar uma programação, né, de ações, de eventos, que aproveitem, não é, a época do ano, não é, a data comemorativa aliada aí ao desenvolvimento dos pequenos negócios, fazer com que os pequenos negócios aproveitem, né, esses momentos, essas dadas comemorativas, para também poder promover, aumentar o faturamento e movimentar, né, essa roda econômica como um todo, né. Então, a gente aí já está encabeçando, já está criando uma programação para dia das mães, para dia dos pais, dia dos namorados, né, tudo que for data comemorativa, a gente não perder nenhuma oportunidade. E acabar incentivando as pessoas a trabalharem mais com foco nas datas, né, Lucélia? Isso, é um estímulo a vivenciar esses momentos, né, do calendário festivo que acontece no ano, principalmente daqueles que são mais fortes e tradicionais na região. Há exemplo, como você bem citou, Mária, do São João, também terá uma vivência desta natureza, onde produtores, expositores e outros parceiros poderão estar utilizando o espaço do SEBRAE para fazer essa troca de experiência, essa vivência, né, esse momento de alegria, de movimentação e até firmar pós-vendas, né, que é uma consequência do trabalho apresentado, dos produtos apresentados no momento do evento. Bom, esse ano é a primeira edição. E eu percebi que tem muita gente, muitos empreendedores que são aqui da cidade de Araripina. vocês já estão aí fazendo contato, que eu sei que vocês fazem um evento hoje, mas vocês já estão trabalhando, porque o SEBRAE, ele é assim, faz um evento hoje, mas antes do evento acontecer, eles já estão trabalhando para outras datas, né, para o ano seguinte. Vocês já estão fazendo aí também essa conversa, tendo essa conversa com outras cidades para trazerem esses empreendedores de outras localidades para cá, para o próximo? Sim, é, graças a Deus, né, assim, toda a ação que a gente faz acaba reverberando, né, para a região, né, exemplo aí de seminários de gestão que a gente já faz aqui em Araripina, em Oricuri, até eventos recentes, né, que foram iniciados aí nos últimos dois anos, Semana da Moda, né, o próprio festival gastronômico, então o pessoal de outras cidades, eles já conseguem perceber e começam a demandar, exemplo, esse ano passado, estamos em 24, ano passado, 23, a gente teve a primeira edição lá do festival de moda de Oricuri, que já foi um transbordo, né, do que a gente iniciou aqui em Araripina. E aí, as tratativas, as conversas já começam a iniciar. Com certeza, a gente vai sim transbordar esse momento para outras cidades, né. E já adianto aqui também, Maria, a gente também já está planejando, assim, até para a gente dar essa dinâmica, né, esse movimento, né, para os pequenos negócios aqui da região, a gente está trazendo uma dinâmica estadual que se chama o Quarta Empreendedora, tá. Então, além dos momentos festivos, a gente ainda vai ter essa dinâmica também das Quartas Empreendedoras, que é com essa mesma dinâmica, com essa mesma lógica, e não necessariamente precisando esperar uma data comemorativa. específica, né. Específica, é. Ah, vai ser muito legal isso. Já adiantando aqui, para vocês aí, em primeira mão da TV Ativa. Muito bom. A gente quer agradecer a vocês, sempre o carinho e a atenção com a TV Ativa do Araripi, sempre nos proporcionar, trazer essas informações para os nossos telespectadores. Eu desejo muito sucesso nesse evento. Sei que vai ter sucesso, porque o Sebrae sempre, a gente até brinca, sempre onde o Sebrae coloca a mão, sempre tem casos de sucesso. Eu desejo muito sucesso nesse da folia e em todos os outros que virão. E muito obrigada a vocês por terem vindo aqui para conversar com a gente, trazendo essas informações e convidando o pessoal, né, para participar mais ativamente da nossa folia. A gente agradece, né, o espaço, a sua simpatia, né, deixa a gente muito, muito, muito à vontade. Obrigado pelo carinho, né. É, agradecer também, né, assim, as empresas parceiras, né, que estão conosco aí, abrilhantando esse momento, né, a parceria do SESC também, que está junto conosco também com essa programação artística, essa programação cultural para crianças também. Agradecer o... Ah, que bombom, né, patrocinador, podendo... Podendo... Proporcionando, né, esse momento tão... tão refrescante, né, importante, assim, por conta da dinâmica que é, né, o evento. E, principalmente, agradecer a vocês aí, da TV, né, por esse espaço, para a gente poder propagar, divulgar, né, fazer com que essas informações cheguem ao maior número de pessoas e pequenos negócios possível. Então, agradecemos e reforçamos essa parceria com a TV Araripe e convidamos, o evento é gratuito, a gente convida o papai, a mamãe, a família para que vão até o Sebrae prestigiar esse momento e levarem seus filhos para vivenciar também, junto conosco, essa primeira edição do Empreenda Folia, que vai ter muitas atrações interessantes, né, como eu falei, a marchinha de carnaval, dança, frevo, a pintura de roxo, que as crianças gostam muito, e várias exposições para que eles possam estar aí trocando ideias entre os próprios expositores e aumentando esse leque de conhecimento e de rede de contatos. Agora, a gente só vai lembrar o local, porque a unidade Sebrae está no novo local, a gente até fez a cobertura da inauguração, mas diz o endereço, Danilo, bem direitinho para as pessoas não errarem. Pronto, a gente está localizado na BR mesmo, na BR-316, no trevo ali que dá acesso ao novo atacarejo, não é? Bem próximo, quase em frente. Praticamente em frente ao novo atacarejo na BR, ao lado do trevo. Então, você já tem aí um compromisso marcado para amanhã, dia 1º de fevereiro, comece o mês, você já entra na folia junto com o Sebrae, parceria com o Sesc, e aí a gente vai trazer também as imagens, vamos dar uns flashes direto de lá para que você fique bem antenado, tá bom? Então, convite marcado, não esquece, a partir das 15h30, o Sebrae vai ser pontual para começar essa festa e você é o convidado. Eu sou Mária Ferreira, trazendo aí essa edição extraordinária do Totalmente Versátil.